Senhor presidente, senhores vereadores e todos que nos acompanham aqui pelas mídias, nosso muito boa tarde. Vereador Meira, eu vou seguir no mesmo raciocínio de V. Exª, porque eu também estive analisando o projeto, o projeto de empréstimo enviado pelo prefeito à nossa casa, e o projeto, como V. Exª bem disse, já começou a tramitar, está na Comissão de Justiça, que é a primeira comissão a ser analisado, não entrou ainda na Comissão de Economia, que é a comissão na qual eu pertenço, e que, dentro das prerrogativas de vereadora que sou, vou analisá-lo dentro da Comissão de Economia sobre os aspectos econômicos, financeiros e orçamentários, que eu gosto de analisar. E faço muito bem, viu, presidente? Eu já comecei aqui a desmembrar o projeto numa planilha, de acordo com aquilo que veio na exposição de motivos do projeto, porque no texto do projeto de lei não tem aqui nenhuma discriminação, nenhuma sequer, de onde os recursos a serem emprestados serão empregados. Então, estão na exposição de motivos aqui. E na exposição de motivos também não traz, como já foi bem divulgado aí na mídia, quanto vai ser investido em cada uma das ações de investimento. Traz, de uma forma geral, um valor fictício, porque nós sabemos que esse valor, ele não foi calculado, não temos os projetos, como temos falado já de muito tempo, antes desse projeto ingressar na casa, que não existem esses projetos, embora a prefeitura insista em dizer que existem. E aí, quando nós solicitamos pela casa os projetos, vem essa porcaria de um desenho com marca-texto, e achando que o nosso papel aqui é olhar uma coisa desse tipo e achar que isso serviu de base de cálculo para chegar nesses valores, que são valores até bonitinhos. Tem números quebrados. Presidente, olha que bonito, 13.510.264,93 centavos para a urbanização dos distritos industriais. Não é bonito ver isso? É dar eu achar que a gente é um bando de idiota. Só pode ser isso. Tenha santa paciência, que falta de respeito, que falta de vergonha. Olha, a planilha que eu estou aqui estabelecendo, ela traz todos os itens que estão descritos na exposição de motivos. E na comissão de economia, a prefeita, querendo ou não, nós vamos pedir a informação de quanto será investido para cada um dos itens que estão aqui na exposição de motivos. Então, por exemplo, para que todos entendam do que eu estou falando, Calçadão da Batista, Calçadão da Batista, foi colocado aqui como modernização e revitalização da região central, no valor de R$ 8.745.330,76. Aí, aqui no projeto, fala assim, de modernização da região central. Calçadão da Batista, adaptação e revestimento de piso às normas de acessibilidade, renovação de mobiliário, novo paisagismo, enterramento da fiação elétrica, instalação de lombofaixas nas transversais viárias, calçadas da região central, outro sub-item, substituição e padronização das calçadas, instalação de revestimento adequado às normas de acessibilidade, rampas e piso tátil da Avenida Rodrigues Alves, da Rua 1º de Agosto e das vias transversais. Aí, outro sub-item, recuperação asfáltica, da Avenida Rodrigues Alves e de mais 16 ruas. Quer que eu cite aqui quais são as 16 ruas? Marcondes, Salgado, Presidente, Kennedy, Ezequiel Ramos, 1º de Agosto, Batista de Carvalho, Monsenhor Claro, Gerson, França, Zarias, Leite, Virgílio Malta, 13 de Maio, Genor Meira, Rio Branco, Gustavo Maciel, Otônio Alves, Araújo Leite, Samartem. E aí, tem aqui, pontos de ônibus, substituição de 30 pontos na Avenida Rodrigues Alves. Vai ser feita a instalação de um novo modelo de pontos de ônibus mais ergonômico, instalação de Wi-Fi no ponto de ônibus e instalação de iluminação fotovoltaica. Eu quero, Presidente, que me seja colocado quanto vai ser investido em cada um desses itens. Quais as quadras, quais os locais, quanto custa cada item desse, já que está tão certinho aqui o valor a ser investido? Então, eu quero saber, porque se realmente existe projeto, se existe projeto e o empréstimo for aprovado, nós não estaremos pagando juros de um empréstimo que vai ficar adormecido em um caixa enquanto o projeto é elaborado. Concorda? Porque pagar juros de um dinheiro que vai ficar guardado no banco até que o projeto fique pronto, na minha casa não faz assim. Na minha, de jeito nenhum. Me honra com a parte, vereador. Vereadora Chiara, só para ilustrar um pouco mais o que a senhora está falando, é o seguinte, nesse segundo documento enviado pelo prefeito, ele faz algumas, discrimina um pouco desses valores. Aí eu tomei a liberdade de verificar todas as ruas de recape que a senhora citou, no total são 83 quadras. 83 quadras. Consultei um engenheiro para saber qual é o custo do recape de uma quadra. O recape é de 20 a 25 mil, recape de 4 centímetros. Se eu calcular isso, 83 quadras a 20 mil reais, eu tenho um valor. O valor que foi atribuído aqui no projeto, de 3 milhões 860 mil para o recape dessas quadras, perfaz um total de quadra de 46 mil. Ou seja, eu tenho um custo estimado de 20 a 25, só que aqui está sendo cobrado ou sendo atribuído o valor de 46 mil. Quase que o dobro daquilo que é estimado. Só para conhecimento da senhora. Olha, sob a entrelinha de domingo, como está sendo agradável nossos finais de semana, não é panfletinho, com a nossa foto, dizendo que nós somos contra o desenvolvimento da cidade. No outro, a prefeita coloca lá palavras, dizendo que não tem nenhuma obrigação, a prefeitura não tem nenhuma obrigação em mandar os projetos. Olha, se eu vou emprestar um dinheiro no banco, o banco pode não saber onde eu vou colocar o dinheiro que eu estou emprestando. Ele está emprestando, estou dando alguma garantia de que eu vou pagar. Mas essa casa aqui, essa casa aqui, é uma casa que fiscaliza. Essa casa tem que saber. E não pense que esse dinheiro não vai estar vinculado ao orçamento e não vai ter parecer do Tribunal de Contas, porque vai. Porque vai ter que passar na minha mão esse projeto aqui, nessa casa. e lembrando a prefeita que nós temos, presidente, nós temos novembro e dezembro. Nós estamos já caminhando para o dia 10. Dia 10 de dezembro nós estamos encerrando aqui. Dia 10 de dezembro nós estamos encerrando. Se esse projeto não for votado até dia 10 de dezembro, não tem empréstimo. Então, avisa a prefeita que ela depende da aprovação e o critério de análise dos vereadores dessa casa. E aqui não tem idiota. Aqui só será aprovado se a prefeitura realmente tiver condições de pagar. O que os municípios que emprestaram não estão tendo. e é bom que o sindicato dos servidores fique muito atento porque o que está acontecendo nas cidades que emprestaram é parcelamento de pagamento para pensionistas e aposentados, falta de pagamento para servidores, é isso aí. Então, vamos prestar atenção porque endividamento só é possível se o município tiver condições de honrar com ele. E se aquilo que está sendo apresentado realmente tiver condições de ser executado. Era isso que eu tinha a dizer, presidente.